Olá Mauro, bom dia, bom dia pra você que nos acompanha aqui no Giro do Boi. E antes de começar a previsão do tempo pra esta quinta-feira, vamos conferir a nossa interatividade de hoje, que é lá de redenção no Pará. Notícia boa, veja, chuvas aí se distribuindo até a segunda semana de abril, só que com maior volume, principalmente agora nessa reta final do mês de março e início de abril, podendo causar alagamentos e transtornos nos trabalhos em campo. Mas no geral, 279 milímetros de chuva no decorrer dos próximos 30 dias, vai garantir uma boa reserva hídrica no solo. Agora olhando para a temperatura, máximas oscilando entre 28 e 32 graus e mínimas na casa de 22, 23 graus, o que ajudam a manter o ambiente confortável, não produzindo estresse térmico no gado em confinamento. Olhando então, agora, pra previsão do tempo para o restante do país, não tem jeito, frente estacionária sobre a região sudeste e centro-oeste, ajuda a levar nebulosidade e também chuva para a região. Quinta-feira ensolarada, somente em áreas da região sul, sul de Mato Grosso do Sul e áreas do interior do nordeste, incluindo o norte de Minas Gerais. Olhando para a alta floresta, tendência de chuvas nesta quinta-feira, máximas de 29, aumentando gradativamente nos próximos dias. Sexta-feira com risco de trovoada, máxima de 32 e no sábado também, risco de trovoada com a máxima podendo chegar a 33 graus. Olhando para a máxima para o restante do país nesta quinta-feira, máximas na casa dos 30 graus em praticamente todo o Brasil, incluindo o risco de tempestades que vão ficar, veja, mais alto lá nas manchas em laranja, no Amazonas e no Pará, também em áreas aqui do noroeste do Rio Grande do Sul. Então, áreas aí sob risco já de queda de granizo, com rajadas de vento que podem passar de 40, 50 km por hora e podendo até danificar as estruturas agrícolas. No geral, chuva aí que vai se espalhando, diminuindo o risco de foco de incêndio, ou seja, nenhuma área do Brasil aí com risco alto ou área de alerta para esses riscos, porque justamente essa chuva vai se distribuindo, ficando volumosa ainda em Goiás, Triângulo Mineiro, Mato Grosso e VG em Rondônia, com uma acumulada aí que deve passar ainda de 40, 80 milímetros no decorrer dos próximos cinco dias. Por hoje eu vou ficando por aqui, uma ótima quinta-feira a todos e até segunda-feira!